Música Na última sessão ordinária, os deputados apresentaram um balanço das atividades realizadas em 2023. Juntos, os parlamentares apresentaram 1.450 matérias entre projetos de lei ordinária complementar, decretos legislativos e propostas de emenda à Constituição. A centésima décima nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura marcou a última reunião no plenário Rui Araújo de 2023. Os parlamentares usaram a tribuna da casa para fazer um balanço das atividades realizadas ao longo do ano. O deputado comandante Dan assumiu a Comissão de Segurança Pública da Leã. O parlamentar destacou a realização de audiências públicas em Manaus e em 33 municípios do interior. Conhecemos a fundo a necessidade da segurança pública e a partir daí desenvolvemos um produto bastante denso que é a nossa memória sugestiva e tramitamos esse documento tanto para o governo do estado quanto para os governos municipais quanto para o governo federal. Realizamos agendas aqui em Manaus, nos municípios e também em Brasília. Também deputado de primeiro mandato, Tiago Abraim, destacou a destinação de emendas parlamentares para o interior do estado. Além disso, Tiago ressaltou os projetos de lei apresentados em diversas áreas. O que garante prioridade para as famílias de baixa renda terem acesso à moradia. Apresentamos alguns PLs como, por exemplo, desconto no IPVA, PLs voltados para a saúde, para as mulheres. Nas mais diversas áreas tivemos projetos de leis e que foram aprovados. Foram apresentados 33 projetos de leis, alguns já sancionados e outros seguem para a Casa Civil para que possa ser sancionado pelo governo do estado. A gente propor leis que a gente saiba que vai funcionar, que vai entrar em vigor, que vai ser sancionado. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta você dizer que aprovou mais de 100 leis e nenhuma delas tenha qualquer eficácia. Eu acho que as leis a gente tem que ouvir as demandas da população, propor em nome dessa população que questiona o trabalho dos deputados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, lembrou de pautas encampadas pela Casa, como a luta para a reconstrução da BR-319, a defesa dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e ainda as ações para diminuir o impacto da maior seca dos rios do Amazonas da história. Roberto Cidade também apresentou um balanço da produção legislativa de 2023. Todos os deputados apresentaram 1.450 matérias, entre projeto de lei, projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo e proposta de emenda à Constituição. E mais de 6.200 requerimentos, que são solicitações de informações ou ações do governo do estado por meio das secretarias. Além disso, Roberto Cidade também mostrou os números da própria atuação. Foram 127 projetos de lei apresentados. Desses, 79 já foram sancionados e são leis. 11 projetos de resolução legislativa e 434 requerimentos. O presidente também lembrou a realização da terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas. O evento foi grandioso e recebeu na casa o povo e os colegas de todas as casas legislativas municipais do Amazonas. E foi grande o compartilhamento, informação de experiências positivas, aprimorando a relação e o conhecimento de todos os envolvidos. O recesso parlamentar é apenas para as sessões ordinárias. As comissões técnicas e gabinetes da Assembleia Legislativa seguem em funcionamento para atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde.